Fulanzanero Tôzulio Né, PDHJ resiste a caso de violação de direitos humanos na boa governação, Hamutuk Atosida Ruanulo Resinito. Providoria de Direitos Humanos na Justiça, PDHJ, durante início, Fulanzanero Tôzulio Tinarihuru Arunulo Resinit, resiste a caso de atosida Ruanulo Resinito, Nebecomete Rússia, membro-governo, membro-polícia nacional Timor-Leste. Providor de Direitos Humanos na Justiça, Virgilio da Silva Gutarres, informa, caso atosida Ruanulo Resinito, Né, Ruanulo Resinito, violação de direitos humanos, o aluno resinlima prática a governação de direitos humanos, Providoria de Direitos Humanos, Hamutuk Atosida Ruanulo Resinito, INB, queixa Ruanulo Resinito, relaciona-se à violação de direitos humanos, não queixa o aluno resinlima, relaciona-se à prática a governação de direitos humanos. Caso Sernei, caso Ruanulo Resinito, se investiga ela, caso Lima, investigação, não hala notícia de crime, cada caso, não, envolve crime, então investigação lá, o provedor hala notícia de crime, vai o Ministério Público, ato hala o processo judiciário, também o provedor, lá ir a competência judiciária. Depois, caso Sanuru Resinito, a minha entidade terceira união, então, a minha taca é nem, mas a minha arruca vai, a entidade relevante, a ato vai resolver. Caso de violação de direitos humanos, o NB, PDHJ, resiste a marca membro penitente de Sira, uso do instrumento do Estado União, ou de vaca o cidadão, na violência física, cometa em Mossos, se membro Polícia Nacional Timor-Leste, no Falentil Força Defesa Timor-Leste, e atividade espaçarevista e a terreno. Particelo, o provedor hala notícia de detenção todo o NB, em Lima, no Esquadra Neve Estabeleza e o município, identifica a condição de Bela adequado. Além de, observamos o estabelecimento de prisão Becora, sua e cova Lima, e a condição de adequado atua acumula a prisão na Rucira, não mostre fornecimento à Rambadar Rucira a latuir necessidade. A detenção de Sira, a esquadra polícia, o suposto, o batalho, o município, o barco, o marco, a condição de Neve Estabeleza, atua acumula a necessária de detenção. A prisão de Suai, a visita foi ainda começou à prisão Becora, atua acumula a situação de Sira e Renová. Suai, por exemplo, o prisioneiro de Sira, quase tipo Fulano, Nen, Quito, lá retam apoio para a sanção de higiene, a pasta dente, sabonete, fica sabão, e da Tana, a me reta, a suplai hahan para a prisão. A companhia, a Neve Estabeleza, a Tender, a Rucira e a Redilha, então, a suplai hahan, a Tua Suai, a Cileu. Providoria de Direitos Humanos, na Justiça, observamos condição, facilidade de hospital no centro de saúde de Sira e a cada município, neve-se menos recursos humanos, nula ira medicamentos. Ba problema, hiracné, pedra gazota, resista a ona, no apresenta o novo Ministério do Saúde, no Ministério do Justiça, Rodibel responde imediata. Manuel Alves Zeroso Erteteli,